Pressão Pressão Não se torta nunca vai sem direito É Equipe Fonros evaluate Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E a comela Milagro Para ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou com meu amigo Para ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo, não tem explicação Olha que decepção, ela traiu assim ó Esse é um ditado que já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Eu disse, esse é um ditado que já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Eu disse, esse é um ditado que já ouvi falar Ao que nosso tempo nunca vai se endireitar Gustavinho Teclas Pô, pô, tá no piseiro, convite namorada Bebendo uísque, cerveja, carne assada Pô, pô, tá no piseiro, convite namorada Bebendo uísque, cerveja, carne assada Disse cinco da manhã, pô, pô, tava bebo Com o lipo no chão, tava todo mundo bebo Disse cinco da manhã, pô, pô, tava bebo Com o lipo no chão, tava todo mundo bebo Bebo, 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 bebo Até pô, pô, tava no chão que não aguentou o Diz Mateiro Bebo, 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 bebo Até pô, pô, tava no chão que não aguentou o Diz Mateiro Bebo, 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 bebo Até pô, pô, tava no chão que não aguentou o Diz Mateiro popô das quenga popô tá no piseiro, convida namorada bebendo uísque, cerveja carne assada popô tá no piseiro, convida namorada bebendo uísque, cerveja carne assada disse 5 da manhã popô tava bebo, com limpo no chão tava todo mundo bebo disse 5 da manhã P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p O Desmadeiro Tu gosta da sacanagem, né? Canal DLS, tamo junto Eita porra Canal DLS, tamo junto Pressão, hein? Mais uma nossa Eu cheguei no piseiro, a mulherada enlouquece Pode crer, eu sou o rei das periguetes Eu cheguei no piseiro, a mulherada enlouquece Pode crer, eu sou o rei das periguetes Com a mesa tem pitou Esqui limão, aonde eu chego Eu boto pressão com a mesa lotada de pinga E cheio de gata Tô nem aí, não ligo pra nada Tô nem aí, não ligo pra nada Tô nem aí, não ligo pra nada Eu cheguei no piseiro, a mulherada enlouquece Pode crer, eu sou o rei das periguetes Eu cheguei no piseiro, a mulherada enlouquece Pode crer, eu sou o rei das periguetes A mesa tem pitou Esqui limão, aonde eu chego Eu boto pressão com a mesa lotada de pinga Cheio de gata Tô nem aí, não ligo pra nada 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 Tô nem aí, eu não ligo pra nada Eu não vejo nada Mais um hein, essa é nossa Remeda, página, boi, toadas e repente Eu moro no pé da céu, fui criado, é o banu gado Sou vaqueiro matou, outro vaqueiro testado Eu moro no pé da céu, fui criado, é o banu gado Sou vaqueiro matou, outro vaqueiro testado Aqui no interior, nós não dá moleza não Representa a vaquejada, respeita meu sertão Aqui no interior, nós não dá moleza não Representa a vaquejada, respeita meu sertão Respeita meu sertão, respeita meu sertão, aqui no interior, nós não dá moleza não Respeita meu sertão, respeita meu sertão, aqui no interior, nós não dá moleza não DF Distribuidora, meu parceiro Diego, olha a pressão, hein? Eu moro no pé da selva, criado é o banugado, sou vaqueiro matuto, vaqueiro texado Eu moro no pé da selva, criado é o banugado, sou vaqueiro matuto, vaqueiro texado Aqui no interior, nós não dá moleza não, representa a vaquejada, respeita meu sertão Aqui no interior nós não dá moleza não, representa a vaquejada Respeita meu sertão, respeita meu sertão, respeita meu sertão Aqui no interior nós não dá moleza não Aqui no interior nós não dá moleza não Pra tocar no paredão Pressão Canal DLS, tamo junto Eu a novinha saí pra dar um rolê Não imaginava o que ia acontecer Dentro do carro começou a putaria Ela falou baixinho assim ó Eu a novinha saí pra dar um rolê Não imaginava o que ia acontecer Dentro do carro começou a putaria Ela falou baixinho assim ó Vou dar uma só Dá uma só cadinha na pepeca Na pepeca da novinha dá uma só Dá uma só cadinha na pepeca Na pepeca da novinha dá uma só Dá uma só cadinha na pepeca Pepeca da novinha dá uma só Dá uma só cadinha na pepeca Pepeca da novinha Grava aí meu DJ Eu a novinha saí pra dar um rolê Não imaginava o que ia acontecer Dentro do carro começou a putaria Ela falou baixinho assim ó Eu a novinha saí pra dar um rolê Não imaginava o que ia acontecer Não imaginava o que ia acontecer Dentro do carro começou a putaria Ela falou baixinho assim ó Vou dar uma só Dá uma só cadinha na pepeca Pepeca da novinha dá uma só Dá uma só cadinha na pepeca Pepeca da novinha dá uma só Dá uma só cadinha na pepeca Pepeca da novinha dá uma só Dá uma só cadinha na pepeca Pepeca da novinha Dulce Divulgações